Muito bem galera, o seguinte, se você ainda não sabe, a Academia Brasileira de Armas agora vende esta marca que na minha opinião é, se não há, uma das melhores marcas, uma das melhores, mais importantes marcas de relógio do mundo, quando o assunto é aplicação tática, especialmente, que é a Luminox. A Luminox tem uma história incrível, você está falando de uma marca americana, de relógios feitos na Suíça, e o que eu trouxe para vocês hoje, para mostrar para vocês, é provavelmente também, é difícil escolher, mas eu acho que é um dos relógios mais importantes da marca, porque ele marca um ponto muito específico da Luminox, diz respeito a linha Navy Seal, eu estou usando aqui o meu IC SAR, mas esse é assunto para outro dia, O que eu trouxe para vocês, é um Navy Seal de 45mm, o 3501, vamos dar uma olhada nele, isto aqui, na minha opinião, é o Luminox por excelência, claro que a Luminox hoje tem uma série de outros modelos, mas para mim, a essência da marca está aqui, o Luminox Navy Seal impressiona com a sua caixa de Carbonox, que é uma marca registrada da Luminox, são 45mm, com um aro de mergulho, e ele tem a resistência de até 200m, pode ser usado portanto para mergulho, o mostrador preto, com dígitos brancos, garante a máxima legibilidade durante o dia, À noite, essa função é assumida pelo sistema de iluminação Luminox Light Technology, comprovado e testado, sempre visível, independente de energia, por até 25 anos. A gente está bem claro hoje, eu não sei se a gente vai conseguir ver aqui, mas uma das coisas mais legais que eu acho da Luminox, é que ele se acende todo, Se você colocar ali a luz, como é que é o nome disso mesmo? Ultravioleta? A luz ultravioleta dá para ver, mas você vai encontrar aqui fotos no nosso Instagram, destes relógios no escuro, e é fantástico a forma como ele se comporta no escuro, ele fica lindo no escuro mesmo. Então a gente está falando de um relógio de 45mm, deixa eu tirar aqui, com uma máquina suíça, certo? Com um design tipicamente militar, um relógio então Swiss made, sempre visível por até 25 anos, diâmetro de 45mm, funções de data e hora, Resistência de 200 metros, ou 660 pés, ou 20 ATMs, movimento de quartzo suíço, a Luminox também faz relógios automáticos, nós vamos mostrar aqui depois. A moldura aqui é unidirecional, como você pode ver, ela vem para um lado só e não retorna. O case back, está aqui, dá uma olhada na parte de trás, é o símbolo dos Navy Seals, está aí o tridentão dos Navy Seals, o vidro é um vidro mineral temperado, 550, 650 Vickers, coroa parafusada com selo duplo e proteção da coroa, e a pulseira aqui de borracha bem espessa, de 24mm, São 14mm de altura, e ele pesa 71g, para mim, esse é o Luminox mais clássico que existe hoje, se você quer ter o seu, lembre-se que nós temos ele a pronta entrega hoje, aqui na Academia Brasileira de Armas, é só chegar aqui em Balneário Camboriú, acessar o nosso site, ou enviar uma mensagem para a gente, nós enviamos para todo o Brasil, garanto o seu já!